Não Me Negue Eu Fico Fulo Da Vida, Meu Bem, Quando Você De Me Faz Desdém Piso no rabo do cachorro, jogo água fria no gato Saio pra rua estressado, trabalho mal-humorado Não almoço e nem lancho, não dou tela pra ninguém Eu só me acalmo quando volto pra casa e fico de bem Não me negue um beijinho, não me negue um denguinho Eu fico fulo da vida, se me nega carinho Não recuse meu abraço, não recuse meu afago Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz desdém Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz desdém Não me negue um beijinho, não me negue um denguinho Eu fico fulo da vida, se me nega carinho Não recuse meu afago, não recuse meu abraço Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz desdém Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz desdém Piso no rabo do cachorro, jogo água fria no gato Saio pra rua estressado, trabalho mal-humorado Não almoço e nem lancho, não dou tela pra ninguém Eu fico fulo da vida, meu bem, eu só me acalmo Quando volto pra casa e fico de bem Não me negue um beijinho, não me negue um denguinho Eu fico fulo da vida, se me nega carinho Não recuse meu abraço, não recuse meu afago Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz desdém Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz desdém Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz desdém Eu fico fulo da vida, meu bem, quando você de mim faz desdém